E aí galera do FATBR, hoje vamos conferir um joguinho muito louco, a minha intenção é fazer a review de todos os jogos de corrida do PS1 Vamos começar com The Need for Speed, não, tem um nome um pouco mais especifico, vamos lá pra gente conferir Antigamente ele não era apenas chamado de Need for Speed ou The Need for Speed, é chamado de Road and Track The Need for Speed Então vamos conferir, essa aqui é a versão de PS1, tá pessoal, vamos lá Vamos fazer aqui uma corridinha pra vocês conferirem um pouco do jogo, é bem legal Vamos na Rust Spring, fazer uma corrida mais curta Legal que dá pra escolher, vamos conferir as fases, gente, aqui ó A primeira tem a Rust Springs, e eu avancei, vamos voltar, tem que escolher pro lado aqui Rust Springs, Alpine Valley, Vertigo Ridge, City, Coastal, Alpine e Rust Springs Então vamos nas mais clássicas, eu vou pela Coastal, tá, que é um ponto A ou ponto B Estilão OutRun, vamos ver como é que vai ficar esse game Eu vou jogar com o carro que eu jogava na época, tá pessoal, eu jogava com God Viper, tá E era legal isso aqui, deixa eu mostrar pra vocês primeiramente, pessoal É que antigamente existia uma certa... tem um videozinho aqui, ó As versões, né, de... todas as versões desse jogo tinham isso E mostrava um showcase do carro, né, um video em tela cheia do carro que você tava escolhendo Era muito legal isso aí Era uma questão, era um recurso que eu pessoalmente tinha bem interessante Que fazia você conseguir ver como é que são os carros na vida real E imaginar que hoje em dia a gente tem praticamente jogos com essa imagem, né Não vou ficar mostrando pra vocês, mas o God Viper era o meu favorito Pessoal, esse foi seu primeiro de muitos reviews de jogos de corrida E eu gostaria de começar com esse, porque esse foi justamente o primeiro jogo de corrida que eu joguei no Playstation 1 Sim, eu joguei esse jogo antes do Ridge Racer e antes do Road Rash Então, não como é citada, mas eu já tinha começado com ele, né Então vamos lá, vamos escolher o... tá, a Coastal já foi Vamos escolher aqui o God Viper pra gente correr Né, o jogo tem tudo uma selecionária bem legal Vou escolher um carrinho aqui pra ser meu adversário E eu gosto muito das diferenças que esse jogo tem Esse jogo tem bastante diferenças em relação a cada versão Esse Need for Speed em particular, a primeira versão que eu joguei Foi a versão do 3DO Que era muito boa, tá, na real era bem incompetente, assim Mas eu acredito que as versões posteriores, tanto de PC quanto de Saturn e de Playstation 1 São as melhores A que eu acabei mais jogando era justamente a de Playstation 1 Acha muito legal essa visão interna aqui, como vocês podem ver E eu podia fazer de tudo e acelerar o carro Não tô conseguindo acelerar o carro Porque, gente, tá acontecendo alguma coisa comigo Peraí, vou dar um restart Eu acho que eu tinha que mudar a marcha Já começando um fail aqui, né, gente Mas não tem problema Vamos recomeçar aqui danada Tá, Road on Track Presents The Need for Speed Né, o primeiro jogo da série Que é muito legal Eu gosto bastante desse joguinho E o load tá um pouco grande, né Estou rodando ele no Duck Station Talvez fazer uma emulação bem parecida com o original Né, pra não ficar com muito Como é que eu mudo a marcha desse jogo Que engraçado Ah, aqui Por here, lá Acho agora Quadrado acelera Beleza, gente Beleza Ah, tá É o L1 L1 que acelera Vamos lá E pessoal, como eu tava falando Essa visão interna aqui Ela é bem emblemática, né Uma versão que... Uma visão interna que lembra bastante Os jogos antigos de arcade Que eram quase todos... Corrida que eram quase todos a primeira pessoa E tinha essa visão aqui Eu achava bem realista Quem viu isso aqui de longe Achava que tava jogando Um corrido de verdade Não Ou era uma corrida de verdade, né Eu não vou usar a câmera externa Que era o que eu mais jogava Esse aqui é fazer a custom Né, pode perceber Que tem um aspecto bem de praia Assim, bem legal E vamos Ver se eu consigo ganhar Essa corrida mesmo Tá indo tanta desvantagem Porque eu não lembrava Que tinha que mudar a marcha No maior estilo do Top Gear Mas eu acredito que Seja possível O carro ele é meio duro, tá gente Assim, o controle Ele... Ele não é um dos melhores Assim, ele é um pouquinho duro Acho que a empresa ainda tava Ainda aprendendo A mexer com o handling Parece que o carro é bem pesado Tem alguns momentos Que você vai tão rápido Que você dá um pequeno salto Você já percebe o peso Do carro nesse momento Talvez seja realista Ou não Eu não sei Mas, ó Pode ver que aquela Lamborghini ali Ela pulou Né, meu carro não pulou Porque eu acho que talvez Por ele ser mais pesado Né, talvez Naturalmente Vamos ver se eu consigo alcançar Aquela galerinha ali Let's go, let's go O jogo é bem divertido Tá pessoal Tem vários modos de jogo Modos como até multiplayer Tá E modo torneio Aqui fica mais No modo single race Pra ver se a gente consegue Ganhar uma explorada No cenário Mas o legal é que justamente O jogo não tem voltas Né Então você vai do ponto A O ponto B E nunca vê cenários repetitivos Claro que tem pistas com voltas Mas Eu acho legal Quando o jogo de corrida Também possui essa opção De ter um Uma sequência Assim, né Uma grande reta Ou algo do tipo Eu acho bem legal Esse sentido de trajeto Acho que eu vou bater aqui Né Pode ver O impacto do carro Não é muito Muito realista Eu tenho uma música Em fundo Nada de muito licenciado Na época ainda Eu acho que a A Luton Card Estava guardando Esses recursos Para fazer Para contratar o pessoal Pro Road Rash Né Que era basicamente Nessa mesma época Aqui Mesa produtora Grandes jogos Contra a primeira pessoa Pra ter um pouco Mais de emoção Muito legal Né Gente Estamos vendo aqui Que o carro está Bem rápido E eu acho que vai ser Bem difícil Alcançá-los Né Então vamos Vamos encarar Uma outra pista Vamos numa legenda No replay O replay É um recurso Bem legalzinho Vamos mostrar pra vocês Nada demais A gente não tem Não tem Muitas coisas Mas tem essa câmera Aqui que eu acho Bem legal Vamos avançar um pouquinho Pra gente não perder Muito tempo Com esse replay Mostra que eu fiquei parado Mas você pode ver O gráfico Ele é bonito Né A série sempre teve Essa qualidade De gráfico Legal Avançando um pouquinho Mas vamos agora Vamos explorar uma outra pista Talvez com outro carro E ver o que que dá Né É um jogo legal Tá pessoal Quem que está explorando Essa biblioteca Dos jogos Ah Ah Tinha o link mode Também legal Que esse link mode Era quando você tinha Dois playstation Você compartilhava Né Tipo a A mesma jogatina Mas em dois aparelhos Duas televisões Distintas Vamos fazer mais Um single race Aqui gente Vamos pegar A gente fez a costa Ou agora vamos fazer Uma outra pista Vamos pegar o alpine Gostar bastante do alpine Dá pra correr Em vários 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 Que muda Mas era legal Ter essa opção E agora vou correr Com a Lamborghini Diablo Os mais antigões Anos 90 Esse jogo Lembrando A gente hoje Essa versão Se não me engano É de 95 Mas o jogo Foi lançado Em 94 Para o 3DO Porque o Playstation 1 Foi lançado nos EUA Apenas em 95 Então esse jogo Saiu um ano depois Mas era uma grande Uma grande pedida Para os donos De Playstation 1 A série InforSpeed Ela foi melhorando Conforme os jogos Foram passando Mas Eu acredito Que desde o começo Ela já teve uma boa Identidade Ah que legal De manhã Foi com um aspecto Meio Meio Agora Tô acelerando certo Um aspecto Meio Amarelado Jogo é muito bonito Vale muito a pena Jogar InforSpeed Isso aqui é pista Alpine Durante amanhã Tem umas das vaquinhas Ali Será que a gente Posso alcançar alguém? Vamos ver Se conseguimos alcançar Algum maluco ali na frente Um bom corrido Que realmente Fez a sua A sua fama Tanto que está aqui Até hoje Na série InforSpeed O último jogo Da série Chamada InforSpeed Unbound Porque só também Tem um review No canal No site Não tem vídeo De vídeo Não cheguei a fazer É completamente diferente Dessa aqui Pode ver que Essa fase aqui Por ser uma montanha A gente consegue Ter mais saltos Vai ser quase possível Fazer uma curva aqui Com a velocidade Que eu estou Ai Perdi o pontão do carro Meu Deus Vou voltar Vou voltar aqui Legal que essa A câmera afastou E me ferrei Né gente Legal Vamos conferir Só mais uma pista Então pra gente Fechar esse review Tá gente Vou voltar aqui Os lones não são Muito grandes Eu acho que o Duck Station Ele realmente emula bem Como eram os lones Na época Vamos conferir Mais uma pistinha Aqui pra gente Encerrar essa review Marota Vou botar aqui Uma Vou botar um Automo Valley Porque aqui É uma pista mesmo Então tem 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 voltas Vamos jogar com a Ferrari Uma Ferrari clássica Vermelha aqui Vou começar aqui Mais uma Mais uma aventura No modo Jogos de corrida De Playstation 1 Principalmente eu gosto Bastante Vocês também gostam? Eu acho que Na minha opinião Foi quando os jogos de corrida Começaram realmente Ficar bons Porque quando eles eram 2D As limitações De Do Despite scaling Não eram Comprometiam um pouco A experiência Apesar de que algumas Empresas com uma série Conseguiram fazer um bom trabalho Mas foi a partir do 3D mesmo Que a coisa realmente Começou a ficar muito boa E né Pan 3D Play 1 Não tem nada Mais emblemático Ah já comecei com tudo Aqui gente Vamos lá Ferrarizeira aqui Nossa fica até feio de fora Mas tudo bem No problem Let's go Vamos lá gente Esse sonorzinho é massa De fundo A gente joga muito legal Vamos ver se eu cansei Dez aqui Não lembro que a dificuldade Era tão alta assim Na real eu acho que Eu tô jogando bem ruim Então É incrível como assim Mesmo que no emulador Que eu tô jogando aqui Ele permita que eu use o analógico Eu tô usando o controle de Xbox Series Tá gente Por esse jogo ter sido criado Na época Que não existia um controle analógico Eu acho que Acho que fica meio Não consigo voltar atrás E tô jogando com o digital mesmo Jogos de corrida Com o botão digital Gente Isso aqui é uma coisa Outro vivo Tem o pessoal mais novo aí Já jogou Começou no Playstation Mesmo Já foi direto pro analógico Para os mais recentes Principalmente pós Gran Turismo Eles aderiram esse controle Se não me engano O Need for Speed 3 Já tinha controle analógico Posso estar encanado Mas acredito que sim O 2 não O 2 eu sei que não O 2 não tinha O 2 de 97 E eu tenho um carinho muito grande Pelo segundo jogo Que vai ter o review também Aqui tá gente Então esperem Em verão Eu acho que eu não vou conseguir Alcançá-los Tá pessoal E com isso foi Need for Speed Tá gente Hold on Track Need for Speed Pro Playstation 1 Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E que isso Aumente sua vontade De se preemptar Jogos de corrida Dessa plataforma incrível Aquele abraço gente